Música Boa noite a todos Sejam bem-vindos a live live da FAB Vamos esperar aí a nossa anfitriã chegar Convidada Ela está com a Medilene mesmo? Chegou! Cadê, gente? Agora? Olá! Oi! E aí? Boa noite, minha princesa! Deixa eu suspender mais a câmera Para todo mundo me ver melhor Está me vendo direitinho? Me ouvindo direitinho? Estou, sim! Toda fardadinha, organizadinha Pois é, né? Com a camisa da nossa associação aí Para representar Deixa eu ver Está, viu? É um prazer enorme para a gente Ter você aqui na nossa live Principalmente pelo que você representa Nesse mundo de bandas e fanfare Que você já representou E hoje nós temos aqui Muitas, muitas, muitas pessoas Que estão esperando por você Muita gente, assim Se espelha em você Na sua trajetória de vida E as pessoas que Estão aqui hoje assistindo É justamente por querer Aprender um pouquinho, assim, mais De como foi a sua vida Como foi a sua trajetória Porque nós já sabemos, né? Quem foi Impacto Quem foi Fomatefe Que desde pequenininha Né? Muitas aí Era cuidando de Adilene Dentro do ônibus Eu quero dizer, Adri Que para mim é um prazer enorme Na verdade Eu vejo a minha vida Sempre como uma crescente, né? E aí desde quando a Fábio Me convidou a primeira vez Para julgar um concurso Muita gente pode achar uma besteira Mas para mim Teve um significado, assim, enorme Eu que sempre participei Do meio de bandas e fanfarras Como integrante Como baliza E um dia na vida Estar nesse outro lado Como jurada Estar ali Interferindo no sonho de pessoas Trazendo Referências E trazendo avaliações Para o esforço Daquelas pessoas Então Para mim É de um significado Absurdo Fazer parte dessa associação Hoje em dia Eu não consigo estar Tão presente Como eu gostaria Mas estou sempre Afirmando esse movimento Por onde eu vou E quero dizer Que eu estou muito feliz Com esse convite Pela quantidade de pessoas Que me mandaram mensagem Super feliz Com essa live Que estavam muito ansiosas E eu espero Que esse momento Aconteça mais vezes Porque é importante A gente ouvir Quem já vivenciou O movimento As experiências Para que a gente tenha Um norte do que fazer Eu digo mais Para quem está chegando Então muito obrigada Fábio Já estou começando a live E agradecendo Pelo convite E quero que vocês Continuem Trazendo outras pessoas Porque o nosso universo De fanfarra É gigante E tem muita gente Que pode colaborar Para poder esse universo Crescer mais ainda Com certeza E nós contamos Sempre com você Esperamos que em algum momento Que você possa A gente sabe Que a sua vida Hoje é corrida Que você Tem caminhado Por estradas Por vários caminhos Várias Entradas Sei lá E vem conquistando Um espaço muito grande Na sociedade em si Vem fazendo Seu nome E é com muito orgulho Que a gente vê você Nesse papel De Nossa Ela foi A baliza Da Impacto A baliza Da Famatef A balizinha Da Famatef Da Impacto Isso mesmo Eu particularmente Fico muito feliz Em ver Tudo que você Vem conquistando Por aí Sou sua fã De carteirinha Eu acho que Eu paro mais Para ver você Dançando Do que o próprio Léo Santana Lá na Na banda Porque a gente Sabe que você É a nossa Vitrine Sabe? Para o mundo De uma fase E sabemos Que tem muita gente Aí Que está Querendo saber Como que foi A sua Como você Veio Surgiu Dentro do mundo De bandas E fanfarras Que a gente sabe Que desde pequena Mãe Edna Levando você Valdeci Já dentro Da Famatef E levando você Para poder também Estar ensaiando E O que foi Que te motivou A ser baliza Não sei se você Por você ser muito pequena Você lembra Lembro Lembro demais É bom você contar Para a gente Um pouquinho Até que as pessoas Comecem a trazer Algumas perguntas Para a gente Certo? Eu fiz uma live ontem Falando também Sobre o mercado da dança E todas as vezes Que eu falo Da minha caminhada Que eu falo Do meu início É impossível Eu não trazer A parte da porfarra Para a minha Sabe? Para a minha A minha fala Porque assim Foi e ainda É muito forte A presença Das bandas Na minha vida A minha casa A minha família Sempre foi muito envolvida Né? Minha irmã mais velha Que é Nalvinha Que ela já participava De farfarra Desde quando ela estudava No Edgar Santos Que é um colégio Do Garcia Você sabe que antigamente Os colégios tinham Muito mais a presença De farfarras De grêmios Então ela já Iniciava isso E aí vem Valdeci Que afirma isso Mais forte ainda Porque ela estudava No Teixeira de Freitas E era onde Era a sede da FAMATEF Com certeza E minha mãe Por já ser envolvida Com manifestações culturais De bloco áfro De quadrilha Sempre apoiou a gente demais Em tudo que a gente Quis fazer em relação à arte E aí Valdeci Tinha que ensaiar Todo final de semana Minha mãe gostava demais E acompanhava tudo E eu era filha caçua E ia para o ensaio também Então assim Eu sempre estava envolvida Por ser muito apegada A minha mãe Muito mesmo Então todas as atividades Que minha mãe Sempre praticou Sempre fui muito Participante Por esse elo Que é muito forte com ela Tanto que No bloco áfro Ela sempre frequentou Também sempre frequentei No terreiro A Leão e a Laorixá Sempre faz as atividades Eu sempre estive perto E eu também faço parte do terreiro E na fanfarra Foi a mesma coisa Ela foi intitulada Como madrinha da fanfarra E ela então Estava sempre presente E eu também E aí É aquela coisa de criança De estar no ensaio Sabe que o ensaio de banda Está rolando E tem sempre criança Correndo para lá e para cá Eu já via aquele bombolê ali Eu já queria mexer com o bombolê Eu já via Me encantava quando eu via fita E assim Eu não tinha nenhuma Ciência Do que aquilo significava Mas eu me encantava E eu queria fazer também Eu acho que eu acabava até Atrapalhando o ensaio Porque eu estava pegando Nas coisas E eu sempre vivendo muito isso E todo mundo vai achando bonitinho Leva ela para o concurso Aí eu lembro que Minha mãe já costurou Uma roupinha Porque tinha sobra Da roupa de Valdeci Que é a roupa de Valdeci Minha mãe que costurava em casa Então sempre sobrava Um pedacinho do veludo Um pedacinho do roal Que mãe ia já fazer uma fardinha Para mim Todo concurso Eu estava presente Eu fazia questão Eu chorava Pedia para me levar E aí Eu já estava ali Eu via que eu estava de mascote Todo mundo achava aquilo Tudo muito bonitinho Acho que as pessoas Não tinham nem dimensão Do que aquilo ali Iria me impulsionar na vida E eu fui crescendo Na minha cabeça Aquilo ali para mim Era um compromisso Eu tinha que estar Em todos os concursos Tinha que ter roupa nova Eu queria tudo igual Tudo que eu ia fazer Para Valdeci E eu queria para mim também Que gostei Mãinha já tinha tomado Esse gosto também Porque ela gostava De quando as pessoas Me viam arrumadas Tipo, eu era a atração Dos concursos A fanfarra acabava De desfilar E eu continuava ali Tirando foto Com todo mundo Então essa é uma coisa Que trazia muita alegria Para a minha mãe também E aí eu fui crescendo Levando muito a sério Eu lembro que a fanfarra Saiu do Teixeira de Freitas Foi para o colégio central Quando ela vira em pacto Em pacto de Salvador Isso E Ivan Que era o presidente Que Deus o tenha Ivan Ele sempre foi muito Teve sempre um chamego comigo Ele sempre falava isso Ele me ensinava Muitas coisas que eu sabia Que eu sei de fanfarra Foi o próprio Ivan Que me ensinou As coisas de baliza Ele sempre me ensinava A questão da postura De como eu entrar De como eu reverenciar os jurados Tudo isso veio de Ivan É como se ele tivesse Me criado para isso Eu estou aqui Me lembrando De tudo isso Ele falando com você Você lembra E você Contou tudo de perto A Adriana A Adriana era uma das pessoas Que eu ficava assim De boca aberta Porque todas as bandas Eram regentes Eram homens E quando eu vi Essa mulher regendo Eu tipo assim Naquela época Ela achava algo maravilhoso Tipo assim Super fã E com a força A garra que ela Sempre fazia Sabe Nossa Para mim assim Gente De verdade A fanfarra Foi uma das minhas Maiores escolas Em todos os termos De disciplina De hierarquia De comportamento A fanfarra me ajudou demais Mas Ivan para mim Tem um lugar muito especial Na minha vida Porque Eu comecei a crescer Nesse meio Nos concursos e tal E começou a despertar A vontade de competir Porque eu já tinha Meu primeiro concurso Foi com cinco anos Que eu fui de mascote Eu lembro que Acho que foi com a Maçari E eu fui no gramado E tal Desfilei E dali para cá Eu não parei mais Então assim Eu fui crescendo Fui tomando gosto E eu queria competir Só que eu só poderia Ia competir Quando eu fosse de maior Quando eu tivesse uma idade Que pudesse já Começar a concorrer E aí Eu lembro que Passaram por várias A banda passou A ter várias balizas Que entravam Na época E saiam E tal Eu lembro que a baliza Anterior a mim Foi Joely Que fazia par Com o Júnior E Joely Era uma ginasta Que tinha todo um domínio Da dança E do GRD E eu ficava Meu Deus do céu Eu quero concorrer Eu quero que os jurados Também me avaliem Era a minha maior vontade Mas eu não via Esse espaço Nesse momento Até que Joely Precisou voar Para outras áreas Cresceu No meio da dança E Júnior ficou só Foi Acho que já tinha o quê? 14, 15 anos Se não me engano Foi quando o Ivan falou Eu vou procurar saber Do regulamento Se pode Como é que estava Naquela época E você vai começar A concorrer Meu Deus Que felicidade Na minha vida E aí E lembro que você Já chegou chegando Não foi? Sim, exatamente E Júnior Ele Começa a me dar Esse suporte Porque foi através De Joely Que eu comecei A buscar lugares Para me aperfeiçoar Porque Até então Ali era só hobby Eu reproduzia O que eu via As balizas fazendo No concurso O que me passava Mas eu não tinha Técnica de nada Eu não sabia nada Eu era aquela Baliza mesmo Amadora E com a chegada De Joely Com o trabalho Que Júnior fazia Comecei a querer mais Para poder me aperfeiçoar E poder competir Foi quando eu comecei A fazer aulas de dança Comecei no próprio Silvio Nino Vieira E depois fui para a FUNCEB Fui para o balé folclórico E tal Mas Adriana Eu cheguei a me inscrever No Salesiano Minha mãe não tinha Nem condições De pagar o GRD Porque era muito caro Na época Mas eu precisava estudar Então assim Eu era a única negra Da turma Primeiro que só poderiam Ter aulas para Estudantes do colégio E eu conversei Com a diretora Expliquei Que eu era da forfarra E que eu precisava estudar Isso é muito novo Eu já era muito assim E aí ela abriu Uma brecha para mim Me fez uma carteirinha Para eu ter acesso Ao colégio E eu lembro Que era R$100 por mês Tinha meses Que amanhã Nem tinha esses R$100 E eu entrava E ser escondido Para a direção Não me chamar Para cobrar Era assim uma loucura Mas eu queria sempre Estar buscando melhorar Crescer de alguma forma Até que eu Quando o Júlio Fez par comigo Eu já tinha mais técnica Do que antes E quando a dupla Foi lançada Já foi lançada Assim com nota máxima Fechando planilha E foi Fechando planilha Sabe? E aí pronto De lá para cá Muitos campeonatos A gente virou referência Do que eram balizadores Na época Que não era só aquela coisa O formato engessado De fanfare A gente trazia Outros tipos de dança Dança árvore Trazia outros elementos Que aumentavam O nosso espetáculo E isso chamava A atenção de todo mundo A galera ia para o concurso Para ver a gente E aí pronto De lá para cá E Júnior Júnior é muito estudioso Júnior era muito estudioso Muito, muito Na verdade Hoje ele também faz parte Do nosso quadro de jurados Se tivermos a oportunidade De fazer uma live Com ele também Se ele quiser E aceitar também Estar aqui conosco Ele é muito importante Também nessa trajetória toda Da associação E hoje Representando O nosso corpo de jurado Muito bem Nós temos jurados Muito bons aqui No nosso corpo de jurado Da FAB Além de você Tem Júnior Tem Aline Que eles são muito estudiosos E eles gostam muito De motivar Aquela pessoa O baliza que está ali Sendo julgado A não fazer A ter mais êxito Na sua dança E tudo mais Tem aqui Paulão Dizendo Dando boa noite Para a gente Por trazer A personalidade Do mundo Artístico Muito pequena Muito criança Hoje Uma estrela Só faltou ser Baliza Da tradicional Ó Paulão Da tradicional Maravilhosa Quando eu via Nossa senhora E Belquimara Sempre foi uma referência Para mim Porque a imagem Que eu tenho Da tradicional É da época Que Belquimara Era a baliza E eu escolhi muito Nela Para mim Era um catáculo De dança Então Eu era daquelas Que desfilava E corria Para poder assistir Todas as outras Porque sempre tinha Alguma coisa Para aprender É Everton Da Da Bammari Mesmo Ele foi Baliza da Impacto Também Não sei se você Está lembrando Sei quem é Muito lindo Esse apoio Que a sua mãe Dá a você Filhas No meio cultural Muito importante Com certeza A mãe Edna Teve um papel Fundamental Nesse Nesse nosso mundo Mesmo De bandas e fanfare Muitas pessoas Hoje Não conhecem Podem não conhecê-la Pelo fato De que As coisas Vêm se renovando Ao tempo Mas quem Vê a Impacto Vê ela na frente O tempo inteiro E ela É uma pessoa Que ama muito Esse movimento De bandas e fanfare Que nos ajudou Bastante Naquela época A ficar em pé E ela entende Eliana Ela entende Que esse movimento É um movimento Educacional Não é apenas Um movimento Para competir Ela tem A ciência Do quanto A nossa vivência Da fanfare Nos educou Também Porque o mesmo Respeito Que eu tenho A minha mãe Era o respeito Que eu tinha Por Ivan Ou até por você Quando muitas vezes Ivan dava liderança Para você fazer Um aula de unida Para você passar Algum comunicado E que hoje em dia Isso meio que já se perdeu A gente tinha que ouvir Tinha que ficar lá E tinha que ter uma postura Diante do nosso presidente A gente sabia O que era atender O superior Naquele momento Sabia quem era O vice-presidente E a gente Esse papel Era bem visto Naquele momento E o próprio Ivan Com toda Falta de jeito Dele Com relação A estudos E tudo mais Ele tinha Aquele cuidado Ele era muito rico Né? Ivan era muito rico Ele era muito dedicado Porque Ele amava muito Esse movimento De bandas sofarras Ele amava muito A Fama Tef Né? E E a Impacto Que veio logo depois Então assim O que ele fez Durante esse Esse percurso Dele aqui na Terra Foi amar esse movimento De bandas sofarras Muitas pessoas Não Podem não lembrar dele Podem não ter conhecido O papel Foi Uma das pessoas Pra quem conheceu Né? Eu acredito que você tem esse mesmo Tô vendo você falando Sobre isso E Ele tem Todas as pessoas Que passaram por ele Elas aprenderam muito Com Com a forma Dele ensinar Porque ele realmente Foi um pai E foi uma mãe Pra Muitos Passaram Pela Pela Fama Tef Pela Impacto Pela Fanjac Que ele Né? Pela Fanjac Teve uma fanfarra De Vilas do Abrantes Também A Fanesva A Fanesva Isso Né? Então E ele era famoso Nas fanfarras Que as pessoas Nem conheciam ele Ele já era famoso Pelo jeito dele Liberar Né? Pelo jeito Ele acabou sendo famoso Por conta disso Isso É o Naldo Brito Tá dizendo assim É Naldo É de Naldo Você acha O que você acha Do universo Hoje De baliza E balizador É uma pergunta É Eu vou falar até Na questão De quando eu vou Né? Quando eu Assim Eu fiquei um tempão Sem ver nada Porque com minha vida De viagens e shows Eu não consegui mais Acompanhar o movimento E quando a Fábio Me convidou Que eu fui ter Esse contato Eu Fiquei muito feliz Porque As fanfarras Não eram obrigadas A ter baliza Nem balizador Então tinha muitas fanfarras Na minha época Que não tinham Sabe? E não tinha Esse cuidado Em ter que botar E aí quando eu volto Para os concursos Como jurada Eu vejo quase Todas as fanfarras Com baliza E balizador E eu falei Meu Deus Que maravilhoso Fiquei muito feliz E o meu critério De julgamento Vai nesse mesmo caminho Do que a Adriana falou É muito mais O auxílio E o O senso Motivacional Do que Simplesmente Dar uma nota Porque eu tenho Ciência De quantas pessoas Se dedicam Perdem noite Ficam sem comer Para comprar um tecido Comprar Algo que Venha trazer Material adequado Para o seu figurino Então é muito triste Quando você chega lá No concurso E você toma Uma nota Baixa E às vezes Sem nenhuma justificativa Sem nenhuma justificativa Tem que ter muito cuidado Porque você acaba Mexendo com o sonho Dessas pessoas Com o suor Dessas pessoas E o meu olhar É esse Eu fiquei muito feliz Muito contente Em ver a quantidade De fanfarras Com essas pessoas Atuando E muita gente boa Porque Como eu digo Na minha época A gente fazia muitas coisas Meio Como amadores Depois a gente Buscou estudar E ter técnica E hoje em dia Vejo pessoas muito boas Já tendo noção Do que estão fazendo Realizando passos técnicos Então pra mim Foi muita felicidade Muita alegria Quando eu vi o movimento Com essa força Com essa presença De tantas balizas Maravilhosas E balizadores também O Paulão Tá aqui dizendo Que na FAB Tem duas panteras E que agora são três Então ele botou Meu nome Adriana e Raimundo E agora Você também Faz parte Do robô Panteras da FAB Obrigada Obrigada Também tá aí presente Nossa vice-presidente Viu Estamos muito felizes Pelo fato de você Ter aceitado O nosso convite Graças a Deus Por isso Viu Ah Bio Bioiza Eu tô olhando Pelo nome que tá aqui Porque eu não sei Quem é todo mundo Pela foto Viu gente Mas fale De sua relação Com o Júlio E o balizador masculino O balizador masculino Eu sou muito grata A Júlio Por nossa Tudo que eu vivi Nos meus últimos anos Como baliza Porque a gente Era muito cúmplice A gente tinha uma ligação Muito forte Os dois Sabe As coisas fluiam Muito bem E ele foi um professor Mesmo assim Pra mim Ele me deu Muitos caminhos Me ensinou Muitas coisas E Júlio Era aquele tipo De pessoa Era não É aquele tipo De pessoa Que ele é muito Delicado Júlio ele Perdia várias noites Ele bordava A roupa inteira Porque quando eu comecei A competir Júlio ficou mais Responsável por essa parte Já não era mais minha mãe Porque ele queria Coisas muito elaboradas A gente queria Sempre entrar pra ganhar Era sempre Dois figurinos Troca de roupa E tal Então era um espetáculo De verdade E eu e Júlio Era essa relação mesmo Desse cuidado É como se fosse Meu mestre Ele aprendia muito Comigo Porque eu estava Muito atuante Nesse lugar De fazer muitas aulas Pra estar aprendendo Então eu servia Como um termômetro Pra ele Do que estava acontecendo No momento E ele vinha Com toda a experiência De tudo que ele já tinha vivido Porque ele já tinha passado Por muitas fanfarras Antes da Impacto Ele tinha sido Da Dragão da Bahia E aí Vem com Essa bagagem gigantesca Então assim Professor Pai Cuidadoso Foi muito Triste O final O meu desligamento Porque não existiu Eu chegar e falar Hoje é meu último concurso Não A gente foi tentando Até o último momento Só que os meus shows Foram surgindo E era sempre Final de semana E a cada dia Que eu chegava pra ele Pra dizer Ô Júlio Esse concurso Você vai ter que ir sozinho Eu vi a tristeza nele Porque o brilho Era uns dois juntos Sabe? Não era a gente separado O espetáculo Era o dos dois E aí no final Ele começava a ter que ir sozinho Porque Eu tinha que viajar Pra fora do país Eu tinha outras coisas Que já estavam me chamando Pra esse outro universo Mas eu sou Nossa Eternamente grata A todos os ensinamentos Ele tá aí assistindo Tá te chamando de Deus Júlio tá aí assistindo E tá te chamando de Deus Beijo Júlio Muita saudade Tem muitas balizas Que estão aqui Te assistindo Hoje Muitos falando Entre eles Falando também Sobre Os Os Bambolês Que você falou Aí agora Que era o material Usado na época Que hoje Acho que ele tem Um nome apropriado Porque eu não sou Dessa área Eu não sou dessa área E fica difícil Eu amo Eu e Júlio A gente traz também Essa presença Mais forte Do GRD Ginástica rítmica Desportiva Pra o meio Dessa fase Porque Júlio Ele já Acho que a Adriana Travou Adriana Tô aqui Júlio Peraí Porque mudou Mudou Não sei como Pro lado de lá Eu acho Agora Júlio Ele já era Professor Ele já Acompanhava Algumas Adolescentes Nessa questão Do GRD E a gente Traz isso Com muita força Para as fanfarras Porque como Alguém falou Que o termo Não é Bombolê Mas era assim Que a gente Chamava antigamente A gente chamava De bombolê De fita A gente não usava Os termos técnicos E aí Depois de um tempo A gente traz A presença do arco Das massas Das fitas Então a gente Traz a corda A gente traz Os elementos do GRD De fato Para o espetáculo Das fanfarras Eu estou com Minha sobrinha Letícia Que é super Sua fã Manda um beijinho Para ela Que assistiu Essa live Para te ver Tem o meu sobrinho Eu já quero dizer Que eu quero agradecer O carinho de todo mundo Que está aqui Porque a gente não consegue Ler todos os comentários Mas muito obrigada Pela presença E mandem suas perguntas Aí Participem Isso Também gostaria de dizer Que tem algumas pessoas Colocando aqui Que teria que ter Uma pessoa Para poder fazer As perguntas aqui Porque é muita gente Perguntando Não vai dar Para eu ver Todas as perguntas Mas Eu estou sem ninguém Aqui no meu espaço Agora Para poder me ajudar Eu estou em casa E estou praticamente Só No momento Certo? A gente pode ir voltando Também se você quiser Vou tentar voltar Mas tem uma aqui Do Emerson De Jesus Santos E qual o conselho Que você Dilene Dá para os balizas Que tem esse modelo De trabalho em casal? Ó A dica que eu dou E que era o que a gente Prezava na época É Pelo trabalho Que traga naturalidade Porque muitas vezes A baliza quer se destacar Mais do que o balizador Ou vice-versa E você não tem Um equilíbrio Na apresentação Então O que tem que acontecer É que tem que ter Um equilíbrio Deixa eu Para mim Tem que ter um equilíbrio E o sincronismo O que eu e Júlio ganhava É pelo sincronismo O sincronismo tem que ser Assim 100% Sabe A quantidade de ensaios Que a gente tinha Nós éramos os primeiros A chegar No colégio E éramos os últimos A sair Quando a gente chegava lá Às vezes só tinha Ivan Algumas pessoas Da diretoria Porque a gente tinha Que deixar Tudo nosso pronto Para quando começasse O ensaio Com a fanfarra tocando A gente só passar E encaixar Não dava para Ao mesmo tempo Que a fanfarra Estava tocando A gente estar montando Então a gente chegava Antes Eu lembro que Júlio Ele era bem Firme com isso A gente chegava antes O durante com a fanfarra E o depois Para ajustar O que não deu certo É vocês intensificarem Quem trabalha em casal A quantidade de ensaios A carga do ensaio Porque não existe Vitória sem sacrifício Então assim Tem que se dedicar Tem que estudar E tem que trazer Novidade Sem perder a raiz Do que é O que é A essência da banda E da fanfarra Então eu Eu prezo muito Por essa questão Quando eu vou julgar Do sincronismo Do entrosamento Da naturalidade Eu acho que o segredo Está ali Tá Deixa eu ver aqui Se tem alguma outra pergunta Mas aí você pode ir falando Principalmente sobre A parte que fala Sobre os nossos Não sei se você está Lembrando aí Sobre os nossos Itens de julgamento Que eu acho que é importante Falar um pouquinho Sobre isso Sobre coreografia Graciosidade Ritmo Aparelhos Se você puder dar Uma pincelada No que você traz O que você estudou Sobre a coreografia Em si O ritmo Como ensaiar Esse processo De Da coreografia Depois a gente fala Um pouco da graciosidade Enquanto a gente vê Um pouco mais De perguntas Aqui Do pessoal Então para falar aqui Com Andréa Assessoria e eventos Eu estou vendo Que ela tem colocado Várias Mensagens Desfazendo Desse nosso momento Só para deixar Muito claro Para ela Ou para quem tem Essa falta de informação Que a nossa vivência Em Fanfarra A minha Da minha família Da de Adriana É muito antiga O convite vem Por isso E claro Por conta do lugar Que eu ocupo hoje Na sociedade E que eu acho Que essa minha vivência Hoje em dia Vira espelho Para quem está chegando Vira inspiração Para quem está chegando Então assim Fique tranquila Que eu sei muito bem Do que eu estou falando aqui Quando eu chamo O arco de bambolê É porque era assim Que a gente chamava Quando eu comecei Eu não tinha Nenhum embasamento técnico Mas hoje em dia Eu sei o que significa Cada elemento E a gente pode até Falar sobre isso Nós dois depois Ou nós dois Não sei quem é Mas é só porque É muito chato Quando a Fábio Ou outras entidades Propõem um momento Como esse De a gente trazer conhecimento E fica sempre Uma ou duas pessoas Trazendo uma energia ruim Eu geralmente Nem dou corda a isso Mas como eu estou vendo Que ela está sendo Bem incisiva Bem repetitiva Eu já estou trazendo aqui E use isso Para a sua vida Para o que você faz Para o ambiente Que você vive Porque quando alguém Se propõe a dividir conhecimento É melhor a gente escutar E se a gente não discorda A gente guarda A gente resolve depois Mas vamos lá Com certeza Obrigada Com certeza Tem muita gente aqui Querendo ouvir Seus depoimentos E a nossa live Vai seguir Isso É de lenda Diga Esse tipo de comportamento Eu não aceito Sabe Adriana Eu vejo Com outros olhos Então eu prefiro Já cortar o mal Pela raiz Mas vamos lá Você falou sobre O critério de avaliação Não foi? Sim Sim Sobre os critérios De avaliação Coreografia Graciosidade Que hoje Compõe os nossos itens De avaliação No nosso mundo de bandas E compara Então fala um pouco Sobre coreografia Depois a gente fala um pouquinho Sobre graciosidade E aí a gente vê Algumas perguntas Do pessoal Falando na planilha No geral Eu já dou uma dica Não só para os balizadores Mas para os outros itens Também Como coreográfico Pelotão cívico Não cabe muito Mas coreográfico Todos os outros elementos Que tem mais Essa coisa Do uso Da graciosidade Da simpatia É importante Vocês inserirem isso No ensaio Porque o que acontece A Adriana Monta um pelotão coreográfico Monta As coreografias E aí Ensaia bastante a coreografia A coreografia está impecável Mas ela só deixa Para sorrir No dia do concurso E a gente só faz No concurso Só faz na apresentação Aquilo que a gente Pratica no ensaio Então no ensaio Desde o ensaio Vocês têm que fazer Tudo valendo Com sorriso Com simpatia Como se o jurado Estivesse ali presente Porque Isso vai ser avaliado No momento E se você não tem isso Já com maturidade No seu corpo Na hora você não consegue Colocar para fora Porque você só está Preocupada Com a coreografia Que você ensaiou Então às vezes A coreografia está belíssima Mas não tem um sorriso Olhar até para baixo Está preocupada Está com o rosto tenso Então assim É você Trazer essa questão Da coreografia Estudar outras técnicas De dança Para poder também Trazer para a sua Sua apresentação Mas não esquecer Dos outros elementos Com certeza Tem aqui Luiz Wagner Falando Edilene O que você acha Das balizas Que fazem pausas longas Durante a apresentação Para trocar De figurino Ou beber água Acha que quebra Quebra o nuance Da apresentação Sim Eu acho Não é que vocês Não possam parar De dançar Para fazer uma troca De roupa não Porque é importante Salientar Que até a troca De roupa É um momento De cena Vocês continuam em cena Muita gente Às vezes usa um cenário Para poder se trocar Ou às vezes Se troca ali mesmo Na frente do jurado Não tem problema algum Mas você tem que ter noção De que vocês continuam Sendo avaliados Então assim Não pode ser uma troca Muito rápida Porque você pode deixar De prender algum botão Ou o figurino Pode ficar caindo Pode mostrar alguma parte Do corpo Durante a cena A dança E também não ser Muito longa Porque já não é Um tempo muito grande Que a fanfarra Se apresenta Então se você Não aproveita Aquele momento Para mostrar O seu desenvolvimento É muito ruim Então assim Tem que ter um equilíbrio Nesse tempo E o beber água Também eu não vejo problema Eu também fazia isso Porque nem sempre As condições De apresentação São as ideais Tem fanfarras Que na minha época Se apresentavam 10 da manhã Com aquele sol Rachando a cabeça No asfalto Então assim É puxado Para quem faz Movimentos acrobáticos É puxado Para quem está ali O tempo inteiro Dançando Então assim Um gole de água Ou uma pausa Não tem problema Agora você tem que ter O equilíbrio E ter noção Desse tempo Isso Marcelo Ele faz uma pergunta Edilene Antigamente muitas pessoas Aliás Balizas Eu acho que ele quis dizer Escalavam E usavam fitas Hoje a aplicação Da dança Em conjunto Com a GRD Ajuda muito Ou foge do padrão Ao que se pede Ótima pergunta Ótima pergunta A flexibilidade É o que é o diferencial Do baliza E do balizador Eles fazem coisas Que o resto Das componentes Da fanfarra Não fazem Se apenas ele dança Ele acaba se igualando Com o palatão coreográfico Com algo Que você pode Estar mostrando Só com um espaço Que você pode Estar mostrando O seu diferencial Então assim O ideal É que você tenha A dança E você tenha A presença do GR Também E não é o GRD Para você ser Julgado Como se fosse um campeonato Nas Olimpíadas É ter Esse momento De mostrar a sua dança E saber que você também Precisa mostrar alguns elementos Que mostrem a sua flexibilidade Então é Tem que ser nivelado Tanto um pouco de um E um pouco de outro Certo Vamos falar Enquanto eu acho Mais algumas perguntas aqui Que a gente possa Estar debatendo Vamos falar um pouco Sobre a graciosidade E o ritmo O que você acha? Vamos E é algo que Nossa Eu vejo que Tem algumas balizas Que tem muita dificuldade Principalmente quando estão Iniciando Porque tem muitas Que querem estar Mas tem uma vergonha Também tem algumas Que tem vergonha E isso acaba Transparecendo Na sua Fisionomia Então Tenha consciência De que isso faz parte Da apresentação É como se você estivesse Cativando o público Eu sempre entrava Com esse pensamento Eu preciso Que as pessoas Se apaixonem por mim Através do meu sorriso Da minha dança Da minha simpatia É muito bonito Quando você vai assistir Um espetáculo de dança Ou uma apresentação Que as pessoas Estão mostrando Que estão felizes De estar ali E não é só um sorriso Forçado Não tem que ser um sorriso Natural Você tem que estar Curtindo o que você Está ouvindo E ao mesmo tempo Você está mostrando O ritmo O seu entrosamento Com a fanfarra É através da sua simpatia Sua graciosidade É aproveitar todos Os espaços da fanfarra Não só ficar ali Naquele lugarzinho Parado Né? Se for fanfarra Que tem evolução Que você tem Essa participação também Então a graciosidade Está nesse campo Da naturalidade Da diversão Você não tem que mostrar Que você está ali forçado Você tem que mostrar A sua alegria Em estar fazendo parte Daquela entidade Certo O Luiz Wagner Ele está perguntando Edilene Em sua época Baliza feminina Concorria com baliza masculina Sem distinção de gênero Hoje mudou Por que disso? Sim Com certeza Era Todo mundo junto E casal Também com individual Homem e mulher Era tudo Visto da mesma forma Hoje em dia Eu acho Muito massa Ter esse olhar Para a baliza E para o balizador Porque Eu e Júlio Muitas vezes A gente competia Com o Cláudio Que era outro balizador E aí Eu percebia Que tipo Se eu e Júlio Vinha primeiro E Cláudio vinha depois As pessoas Os jurados Acabavam olhando mais Para Cláudio Em comparação a Júlio Sabe? Então assim Eu acho justo Quando tem a premiação Para o balizador E para a baliza Acaba dando mais oportunidade Também de premiação Certo É o Emerson De Jesus Santos Ele está me pedindo Para achar A pergunta dele Eu vou pedir a ele Para fazer novamente A pergunta Já que eu não Manda de novo Manda de novo Que eu vou tentar Achar aqui embaixo Viu? E aí a gente vai falando Um pouco sobre os aparelhos O que você acha Sobre os aparelhos De balizas Certo? Os aparelhos Eles são influências Diretas Da questão Nem GRD Nem se fala mais assim Só fala GR GO Que é ginástica olímpica E GR Que é ginástica rítmica Então é uma influência Total que a gente sofre Até dos estilos Das fanfarras americanas Como eu te disse Que essa questão Do grêmio lá fora É muito forte E a partir dos grêmios Surgem as fanfarras E dentro dos colégios Lá dos Estados Unidos Sempre tem aulas De ginástica Sempre tem aulas De dança E são essas meninas Que são recrutadas A fazerem parte Do corpo Da fanfarra Então Elas trazem totalmente Essa questão Do GR Muito forte Da dança Muito forte E aqui a gente Reproduz Hoje eu sinto Essa reprodução Muito mais forte Então assim Tem muita gente Que é baliza Quer ser baliza Mas não tem o domínio Desses aparelhos Então é uma questão Também de se dedicar De estudar Tem muitos vídeos Disponíveis No YouTube De ler De buscar outras referências Para você sempre aprimorar O uso desses aparelhos Porque tem muitos Que não são fáceis A corda A massa São aparelhos difíceis E se vocês não tem como Ter uma aula Que muitas vezes É caro para ter É muito estranho Também você pegar Um aparelho E você não saber Vamos usar Então é uma questão Também de dedicação E de estudo É preciso mergulhar Estudar Perguntar Para poder sempre Se aprimorar Bom Flávio Nosso Flávio Lá da Impacto Está mandando os parabéns Para a iniciativa Da FAB Edilene É um orgulho Além de ser muito competente Tem tudo O que se propõe Fazer Muito competente Em tudo O que se propõe A fazer Desculpe o erro De leitura Sou suspeita Em falar Mas é fato Viu? Deixa eu ver aqui O que a gente tem Tem muita gente legal Aqui Tem André Pode mandar Tem muita gente massa É porque a gente Não consegue parar O tempo todo Aqui para falar Mas a gente está Vendo vocês Tem o pessoal Da Guerreiros do Sol Que está indo Nossa Pode te falar uma coisa Eu me inspirava muito Em Cristiane Que já é falecida Grande baliza E eu via muito Ela na Guerreiros Nossa senhora Maravilhosa E eu estava até Vendo uns vídeos Olhando vídeos Antigos De fofá E de quadrilha E chegou No vídeo Da Guerreiros Com ela se apresentando Nossa Maravilhosa demais Maravilhosa demais Aí Está vendo? É bom que você lembra De todas as pessoas Isso é muito importante Eu não sou muito boa De lembrar nomes De pessoas Assim não Eu fico até Às vezes Meio encabulada Com as pessoas Eu lembro do rosto Lembro da pessoa Maravilha do nome E você tem muito tempo Né, Triana? Nossa Muito tempo E muita gente Muita gente Que fala comigo Ao mesmo tempo Mas Luiz Wagner Mandou uma nova Perguntinha E Edilene A FAB Regulamentou A apresentação Das fanfarras A apresentação Das fanfarras Apresentarem Balizas Transgêneros Transgêneros Deve ser isso Que ele quis dizer Viva a diversidade Fala pra gente O que você Pensa disso Acho maravilhoso Maravilhoso Eu acho Que quanto mais Inclusão As pessoas Se sentem Abraçadas Se sentem Pertencentes Ao movimento E o movimento Só tem a ganhar Só tem a crescer Eu acho maravilhoso E espero que Outros grupos Outras entidades Assim como Em quadrilho Isso já acontece De respeitar Como a pessoa Se sente bem Em ser tratada Então acho Isso incrível Isso Ele continua Pergunta Na sua visão De jurada Uma meia calça Desfiada Um cabelo Que solta Uma sapatilha Que sai do pé Ou a queda Da parte do uniforme São passivos De descontos De pontos Você acha que são? Eu acho Eu não posso dizer Que sim Ou que não Eu acho Que tudo É da forma Como ocorre Porque muitas Vezes Ocorre De uma sapatilha Sair do pé E você tem Que avaliar Muito bem Como aquela Pessoa vai se comportar Depois do acontecimento Se ela vai parar Sua dança Para calçar Ou se ela vai Deixar de lado Se a minha calça Está rasgada Qual a visão Que você tem disso Porque como eu disse Muitas vezes Eu via alguns julgamentos Da gente Bem rígidos Eu já tenho Uma outra visão Porque eu penso Muito no motivacional Mas isso não pode Virar bagunça Isso não vai deixar De ter uma linha De comportamento Das pessoas Em relação àquilo É o respeito Que você também tem A sua aparência Eu acho que Muitas pessoas também Não têm condições De comprar uma minha calça Você pode ler De várias formas Mas você tem que ter Consciência De que você tem Que estar alinhado Aquilo é um concurso E você vai estar Competindo com outras pessoas Então muitas vezes A pessoa está Com um figurino Muito simples Mas a apresentação Dela foi brilhante Foi maravilhosa Foi com muito sorriso Foi com muita energia E muitas vezes A outra pessoa Vem carregada De cristais Com uma roupa Belíssima Mas não desenvolve bem Está com a cara Fechada Sabe? Então assim Muitas vezes Você julga O jurado Que escolheu Aquela pessoa Mais simples Mas não tem Essa percepção De que aquela pessoa Que está com roupa Mais simples Ou com o cabelo Caindo Ela conseguiu Superar Tudo aquilo Através da sua arte Do seu desenvolvimento Da sua graciosidade Ela foi muito mais grandiosa Do que aquela pessoa Que veio coberta de ouro E que não desenvolveu Não atingiu Todos os critérios É Tem uma pergunta Do Kennedy aqui Filha Você participou Da fanfarra Do Severino Com o Carlão Pois hoje Ele está muito doente Eu mesmo respondo Que não Ela não participou Da fanfarra No Severino Quando ela participou Da fanfarra No Severino Já foi como impacto De Salvador E a gente era Ivan O presidente era Ivan Juntamente hoje Com Flávio Que tem que dar impacto No momento E vamos rezar Hoje pela vida dele Do Carlos Eu não conheço ele Kennedy Mas eu desejo Melhor É mais um momento Em que a gente vive Hoje A gente tem que Rezar muito Pelas pessoas Isso Empatia Pensamento positivo Orações Com certeza Edilene Você acha Luiz Wagner Novamente O pessoal Vai mandando As perguntas Sobre o que Vocês acham Do Do nosso mundo De bandas e fanfazes Quais são as dúvidas Que você gostaria De tirar com a Edilene Que aqui a gente Também vai estar Eu vou estar O tempo todo Tentando pegar Todas as perguntas Que talvez Ela tem algumas Que ela já respondeu Aí eu não vou estar Fazendo novamente Certo E você Salva a live Adriana No final Pra quem não viu Poder assistir depois Isso Eu vou salvar Vou colocar no story Não é assim? É porque eu não entendo Muito disso Pronto Vai sim Com o story Com certeza Viu Mas o Luiz Wagner Tá dizendo Edilene Você acha Que os duetos Ou as duplas De balizas Tem vantagens Na concorrência Com baliza Solista? Na minha época Porque eu competia Em casal E eu lembro Que as outras fanfarras Não tinha Casal Eram individuais E alguns concursos A gente também perdia Não eram todos Que a gente ganhava Não Então é muito Do momento Do que você vai apresentar Tem baliza Solos Que são É um espetáculo Você sente a energia De um grupo de dança Com aquela pessoa Então Na minha visão Assim Se você Dita Que é proibido Ter casal Você também Tá tirando o sonho De outras pessoas Eu acho importante Ter casal E eu acho importante Ter esse julgamento Separado De balizador E de baliza Porque eu acho Que antigamente Poderia até ser Mesmo Não é nem desvantagem Mas tipo assim Eu e Júlio A gente tinha Nós Será que é o dela Ou o meu? Acho que é o dela Que parou um pouquinho Vamos esperar Oi Tô aqui Tá me vendo? Tô Não sei se foi a minha Internet ou a sua Eu não sei Nossa É Acho que foi a minha Beijo Beijo Barro vermelho Beijo Meu povo O Claudio Está mandando um beijo Para você Diz que é para você Não esquecer o fandangos dele Viu? Ai meu Deus De presunto Viu? Tem que ser o vermelho Me ajude na live Me pegando As perguntas que são mais relevantes Que o povo está fazendo Para ela aqui As que ela ainda Não respondeu Deixa eu ver aqui Porque eu estou Deixa eu ver se alguém mais mandou A Dilma Edilene iniciou No mundo de fanfazes Em que ano mesmo? Ó Eu comecei como mascote 95 1995 1995 Ótimo Lá com a gente Na Fama Tef Nossa Quer dizer Na Fama Tef Você começou antes Em 95 A gente já era impacto É Foi quando eu comecei De fato Para os concursos Arrumadas e tal Mas desde a Fama Tef Que eu já acompanhava Lá no Teixeira de Freitas 94, né? É Luiz Wagner Disse que Valdeci Desligou seu roteador Aí, viu? Ah Pior que não Eu fico aqui na minha casa Ela que usa a internet De mim de casa Você viu, né? Luiz Wagner Deixa eu ver mais Aqui Eu estou voltando Umas perguntas Para ver se eu deixei De passar Porque como travou Aí Pode ser que eu não Uma pergunta, viu? Mas enquanto isso Fala um pouquinho Para a gente Sobre a expressão Sobre uniformidade Uniformidade Massa Isso é bem bacana De falar Na fanfarra Nós somos as pessoas Que nós Eu me coloco como valida Temos a Temos mais liberdade De usar modelos diferentes Né? Longo Colado Colgado Mais curtinho Mais comprido E aí Muitas vezes eu vejo Que tipo Tem uma galera Que capricha no figurino E não Não se preocupa Em vestir esse figurino Antes Para testá-lo em casa Né? A pessoa A pessoa já veste No dia da apresentação E muitas vezes O figurino Atrapalha A atuação Da pessoa Ou porque Está incomodando Ou porque Está muito curto E acaba expondo Né? Isso até é critério De tirar ponto Está expondo Alguma parte Da baliza Então tem que tomar Muito cuidado Tem que ser lindo Né? Tem que ser bonito Diante das suas condições Mas tem que ser confortável Porque temos muitos momentos De flexibilidade De movimento de flexibilidade E o figurino Tem que ser o nosso parceiro E não O nosso adversário Então Eu digo que Figurino Ele não precisa Ter o todo O luxo do mundo Ele tem que funcionar Tem que ser Um figurino funcional Luiz Wagner perguntou Adilene Durante as viagens Com a banda Eu acredito que agora Com o Léo Nas cidades que você chegou O pessoal falava Que conhecia Tudo de fanfarra Sim Nossa Juazeiro Em vários lugares Que eu chego Tem uma galera Que vem falar comigo E fala que eu sou Inspiração Para continuar Na fanfarra Porque todas as entrevistas Que eu dou Toda a minha fala A fanfarra sempre está presente Porque foi através Da fanfarra Que eu comecei A me interessar Pela dança Né? Através da fanfarra Que eu quis fazer Aulas Para me aprimorar Então É algo que está Muito presente Muito forte Na minha vida E que é até hoje Porque minha família Continua envolvida Eu tenho meu cunhado Que é da Integração da Bahia Eu tenho minha irmã Que é da Empático da Bahia Eu tenho minha mãe também E eu que faço parte também Quando eu posso Da associação Então Tem muita gente Uma pergunta Oi, está me vendo? Estou te vendo É a minha que está gravando? Não sei Agora está tudo bem Para mim Mas aí, entendeu? Todo mundo fazendo live Ao mesmo tempo Olha só A nossa live pode cair Eu vou voltar de novo Para a gente terminar Algumas perguntas E o pessoal fazer Novas perguntas aí O que eu não consegui ler Eu tento ler novamente Pessoal Mas quando o cara Já está falando Não, a gente Acho que ainda tem Em cinco minutinhos Ótimo Manda aí Para finalizar O André André Beijão para você André Muito obrigada Por estar assistindo A nossa live aqui Ele perguntou O que você acha Sobre essa mudança De fanfarra Para banda show Né? Se você Não sei se você Tem acompanhado Bastante isso Porque isso é novo Então você já estava No seu movimento De dançarina Mas o que você acha De tudo que você já ouviu falar Você tendo o Valdeci Aí pertinho de você E Augusto Menino A correria é cansa A gente não consegue Nem falar sobre isso Mas eu acredito As coisas na vida Estão sempre Em constante movimento Né? Estão sempre Acontecendo Tudo em crescente Pela nomenclatura Banda show Eu já vejo Uma coisa Espetacular Então É algo novo Eu realmente Não tenho contato Para saber de fato Qual é essa mudança Que ele está abordando Mas eu acredito Que a associação Está sempre buscando Crescer De uma forma positiva Né? E sempre está dando Espaço Para que as pessoas Também estejam Trazendo suas Colaborações Seus pontos de vista Para poder amadurecer Essa questão Pronto Vamos ver se vai dar Tempo de você Responder essa É Everton Que foi Baliza da Impacto E hoje é Da Bambu Edilene Quando você ia montar Uma coreografia Qual era a linha De pesquisa O estilo de dança Que você usava Com frequência E o que você Considerava ser Seu forte Na apresentação Da Fofarra? Quando eu comecei A competir Foi bem na época Que foi inserido Os efeitos Chamava de efeitos Que era o par de conga Timbales e tal E que a gente Eu que trabalhava Com dança e julho A gente achava maravilhoso Porque isso trazia Um ritmo muito gostoso Para a apresentação Da Fofarra Então a gente ouvia Muito O que aquela música Trazia de referência Para a gente Como um corpo e movimento Tinham músicas Que eram mais lentas E a gente ia Para um lado Mais clássico Porque não cabia Uma música lenta E a gente está fazendo Passos de dança Passos agressivos Passos de dança afro E aí já tinha Outros momentos Que era só a percussão E tal E a gente tinha A possibilidade De colocar assim Um pouco da dança afro Da dança moderna Mas a gente sempre Trabalhava muito Com essa parte Do ouvir Do gritar O que era Meu ponto forte De fato Era a dança afro E acho que era por isso Que a gente tinha Um diferencial Na nossa apresentação Porque a gente trazia A técnica do GR Mas tinha sempre A coisa do afro E da dança moderna Muito forte É O Eliton aqui O Eliton Tom Oito Ele disse que eu estou Mafiando ele Porque eu acho que Eu não devo ter lido A pergunta dele Manda de novo Manda de novo Por favor Se possível Na próxima live Agora Que a gente vai estar Fazendo depois Que acho que fica Mais fácil De eu ver no início Se for possível Para você E beijão também Viu Valdilma Achou que você Tinha começado Nos anos 2000 2000 2000 A competir Foi depois de 2000 Porque 2000 A gente ainda tinha 10 anos É Marcelo Cabeça Edilene Você acha Valdeci Parecida Comigo Sou eu Cabeça Valdeci Deve estar aí Para responder Ele Não Gente Não sei Se eu termino Agora Para a gente Começar de novo Uma nova live E aí vocês Colocarem as perguntas Palito Está aí Também Na live O Eliton O Eliton É o Santana É Muita gente Aqui Gente Legal Quadrilha PE Vermelho Pessoal de valorizador Eu tenho 30 Eu tenho 30 anos Eu não escondo não 30 anos Novinha Novinha Sheila Oliveira Também Está aí na live Foi da Fandu Que achei Me lembro dela Mãe Edna Impacto Viu Palito Que está mandando É o Simão Que está aqui Também Beijo Rio Baliza Maravilhosa Beijo Rio Cláudios Fandangos Fandangos É Edilene O que você acha Rios Caio Edilene O que você acha Do casal de balizas Tem mais seguranças Acho que você Respondeu Essa pergunta Está aí Né Eu vou Isso Beijo Para todo mundo Também Gente Que está mandando Um beijo Para mim Viu E para Edilene Eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver se tem Alguma pergunta Se a live Encerrar E a gente Vai Fazer a outra Mas enquanto Isso Sim Um afro Muito forte Everton Sim Um afro Muito forte Conseguia fazer o afro Para o mundo De fanfarras Não entendi A pergunta dele Pode esquecer Essa questão De trazer A dança afro Para a fanfarra Que na minha época Eu fiz muito isso Edilene Luiz Wagner Edilene A baliza feminina Sofre quando Um período De competição E esse período É menstrual Isso já te atrapalhou? Muito 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 Porque Dependendo do figurino Né É Você sempre tem A sensação De que vai acontecer Algo De que vai mostrar algo Então É É É pensar também Nesse modelo De figurino Para que te dê Essa segurança Né Porque se é algo Muito curto Você acaba Isso acaba Interferindo Né De você estar Preocupada Com isso Em vez de fazer Ter um bom desenvolvimento Na hora do concurso Mas Atrapalha É difícil Acho que atrapalha Todas as mulheres Nesse período Aí Eu já Eu já Eu já Ele manda um beijo Eu pedi para você Mandar um beijo Para Alagoas Alagoas Um beijo Obrigado pelo carinho Obrigado Marcelo Que diz que me ama Cabeça Também amo você Eu lembro de você sim Viu Marcelo Agora que eu lembro É Oto Ote Sunga Ote Sunga Boa noite Eu sou da Fã DJ Jota De Salvador Muito prazer Estamos aqui De braços abertos Como sabe Viu Podem Ficar à vontade Edilene Maravilhosa Manda beijo Para Fortaleza Edilene Te amamos Edilene Linda Amo essa cidade Edilene Essa mistura de fanfarra Opa Volta Volta Fanfarra e afro Foi maravilhosa Sem dúvidas Agora outra experiência O que você traria Para o movimento De banda de fanfarra Nossa Tem tantas possibilidades Tem tantas descobertas Tem uma presença Muito forte Do hip hop Hoje também Na minha atuação Nas coreografias Das bandas Eu não sei Só Só experimentando Para ver Mas com certeza Teria novidades Ai que massa Marcelo De Belo Horizonte Também está mandando Um abraço Apresentou isso Olá Boa noite Eu de volta Aqui Estava tentando Salvar Outra live Ela me pediu Para salvar Lá No Como é que chama Cláudio IGVT IGTV É É Boa noite Gil Valdeci Eli Santos Obrigado pela presença De vocês Vai desculpando Qualquer coisa Também Viu Edilene Pronto Só um momento E Ai Cheguei Pronto Podemos voltar Eu estava tentando Salvar O vídeo Lá Nossa live Porque dessa vez Veio diferente E ai eu não entendi Como eu não entendo Eu estou entendendo Live agora Que eu estou fazendo Pela Fábio Então nunca tinha feito Live antes E mandou salvar Por um Por um outro lugar Não no story Não ficou no story Acho que sim Que eu mandei publicar Eu espero que sim Eu espero que sim Pois é Enquanto estamos aí Vamos falando um pouquinho Sobre a expressão facial E corporal Das balizas Sim A expressão Corporal e facial É o reflexo De tudo aquilo Que você se propõe A fazer Eu enxergo muito Qual a linha Que a pessoa segue Para mostrar Aquela coreografia Que foi criada Essa expressão facial Com o que eu digo De trazer Essa alegria Para a cena Ou se for uma cena Que seja Com a fisionomia Mais fechada Cabe também Se for um momento Mais melancólico Ou você quiser Trazer um outro tipo De cena Cabe também Mas é você Interpretar O que você está Dançando Não apenas Executar uma coreografia O seu rosto Diz muita coisa Então É importante Ter essa preocupação Na sua preparação Antes do concurso E linkar O que você quer dizer A partir da sua Fisionomia Do seu rosto Com a sua dança Não ser coisas Totalmente Dispersas Uma da outra De você estar fazendo Uma dança Que é legal Mas está Com uma fisionomia Fechada Ou você está fazendo Uma dança Que ela tem Um punho Mais pesado Mais melancólico O momento De uma cena Que você está abordando E o seu rosto Não está Trazendo a mesma A realidade Da sua dança Isso Luiz Wagner Edilene As balizas femininas Sofrem durante as competições Nesse período Menstrual Não sei se você ouviu Luiz Wagner Mas ela respondeu Ainda na outra live Espero que você tenha ouvido Na verdade A nossa vida De fanfarra É tudo muito corrido Tem vezes que a gente Chega No concurso Já na hora De se apresentar Muitas vezes a gente Consegue chegar antes Ir para o alojamento Mas às vezes Pode acontecer Alguma coisa De você ter que ir Para a praça Se apresentar Eu já cansei De pedir A vizinho A gente da rua Deixou ir no banheiro Rapidinho Ou para tomar um banho Ou para me trocar Às vezes não dava tempo Ir no colégio Então tem que ter Um jogo de cintura aí É verdade Marcela A baliza Fica mais confortável Em usar somente Um acessório Por exemplo Uma cadeira Se sobressai Com outra coisa Que utilize Vários acessórios Só que de maneira Não tão Precisa Eu não sei Se foi uma pergunta Que ele quis fazer Ou se ele está Afirmando isso Né Deixa eu ver Aqui mais Adilene O Elton Léo Cleiton Marlon Boa noite A minha iniciativa Da live E obrigada Gente Por gostarem Da nossa live Eu espero Que todos Que estejam assistindo Estejam gostando Aquelas pessoas Que não tem interesse Em ver a nossa live Né Se tiver interesse Pode estar saindo Também Porque ninguém É obrigado Estar aqui Assistindo a nossa live Porque para a gente É um prazer Imenso Estar com a Adilene Aqui hoje E eu só tenho A agradecer Cada dia Que passa mais Ter tido você Nas nossas vidas E hoje Agora no nosso mundo Aqui na FAB Né Eu praticamente Também cresci Nesse mundo De bandas e fanfarras Né Venho desde os meus 16 anos Acompanhando aí Valdeci Nós somos Contemporâneas Né E por conta disso Eu conheço a Adilene Há muito tempo E para a gente É um prazer A Adilene me viu Muito pequenininha Adriana Palito Uma galera que está aqui Muita gente aí Boa Né E o pessoal Da associação Em si mesmo Né A própria Raimunda Que está aí Nossa vice-presidente Né Somos mulheres Guerreiras Que hoje nós Conquistamos O nosso espaço Aqui dentro Desse movimento Também Né Assim como todas As outras mulheres Sejam elas Brancas ou negras Mas principalmente As negras Hoje que estão Se sobressaindo Nesse mundo Nesse mundo Em si Né No nosso país E que Ter Né A personalidade Negra A personalidade Feminina A pessoa A feminilidade É o que eu quero dizer Nesse mundo de bandas E confarras É algo Que hoje Representa muito Porque Por muito tempo A Fab Viveu Em cima de De personalidades Homens Masculinas Né E já Tem Um tempo Que já vem Raimundo Que passou a ser Presidente Hoje eu estou Assumindo a presidência Devo muito Do conhecimento Do mundo de Fafaz A Ivan Que foi ele também Que me ensinou Muita coisa Né Eu entrei Sem saber nada E hoje eu estou Como presidente Da associação Né E pra mim Isso é um orgulho Né Eu não sou Como a de outras pessoas Né Eu tenho a minha Forma de agir A minha forma de pensar A minha forma de administrar Cada pessoa que sentar aqui Nesse local Também vai ter a sua forma De pensar De administrar E de com certeza Mudar O rumo das coisas Né Então cada pessoa Que sentar aqui Vai fazer isso E Luiz Wagner Tá me mandando Uma outra pergunta Algumas bandas Se apresentam Apresentam balizas Veteranas Com idade Acima de 35 anos Infelizmente Pessoas acham Que baliza Ou dança Tem idade O que você pensa disso Ó Não só no mundo De fanfarra Mas no mundo Da dança em si Né Existe sim Esse preconceito Com as pessoas Atuantes E que já tem Uma certa idade É Wagner É interessante Que essa pessoa Saiba Que querendo ou não Ela está fazendo Parte de uma competição Né É um concurso É Eu não acho Que a dança Tenha a idade A idade de você parar Eu não acho Que você ser baliza Você tem que Chegou em certa idade Você tem que parar Eu acho que você Apenas tem que ter Consciência Né Se você está ali Por uma realização Pessoal Ou se a sua história É muito mais importante Do que um troféu Está tudo tranquilo Agora se essa pessoa Já não consegue Desenvolver tão bem Né O que ela se propõe A mostrar E ela está competindo Com outras Que está com vigor maior Que está mais atuante É claro que isso Pode pesar no resultado Mas eu digo Que são todas Bem-vindas Né A idade que seja Isso vai muito Do que a pessoa Acredita Do que a pessoa Espera Com sua apresentação Se for apenas Uma realização Pessoal Ou se ela Quer competir Sim Se ela Dá conta do recado Faz tudo Bem Com energia Com força E pode ganhar Sim Eu acho que Idade não é Parâmetro Parâmetro Para nada É muito mais Consciência Para nada Na vida Tem pessoas Que começam A dançar Nessa idade Que eu super Incentivo A buscar Começar A fazer Uma atividade E que Crescem Sabe Numa dança Afro Na dança moderna Então Não é um obstáculo Não é uma barreira Depende muito Da sua postura Em relação a isso Isso O Cléo Léo Fantástica Sua história No mundo De bandas E fanfarras E o Vitor Acho que é Santana Manda um beijo Para o meu Pelotão coreográfico Acadêmico Show Ed Beijos Felipe Edilene Sou muito fã De você E do seu trabalho Gostaria de conhecê-la Pessoalmente Sucesso Vamos marcar Esse encontro Dilma Batata Também entrou Aí na live Agora Quer dizer Não sei se foi agora Tá mandando um coraçãozinho Aí pra você O Eliton Tom Edilene Alves Sou o SR Ferreira Mais conhecido como Tom Ou Emília Emília Tom Agora sim Lembrei Tom Emília No meu No meu De bandas No meio De bandas Minha pergunta é Se você Recebesse Um convite Da nossa Impacto Para fazer Uma participação Dentro das Possibilidades Ou qual seria A possibilidade Essa pergunta Não vale Não vale Essa pergunta Não vale Porque hoje em dia Eu ocupo esse lugar Como jurada Da associação Então A partir do momento Que eu aceito Estar Quanto jurada Eu não posso ter Nenhum Nenhum vínculo Direto Com nenhuma Confarra Então É muito difícil Esse lugar Aí pra mim É Everton Novamente Edilene Sobre expressão Corporal Fala pra gente E como é importante Ter uma boa Técnica de balé E para quem Não consegue Fazer aulas Como podem Começar Adquirir Essa técnica Como podem O que? Adquirir Essa técnica Ó O balé clássico Ele dá base A gente Pra dançar Qualquer coisa Né Eu fiz muitos anos De balé clássico Apesar do meu Forte ser a dança afro Mas até pra executar Os movimentos Da dança afro Com linha Com agilidade Com perfeição Com força É o balé clássico Que nos dá Essa base Então É muito Acho que a Adriana Vai chegar ainda Na questão do garbo Aí O balé clássico Ele tem uma influência Muito grande Só que nem todas As pessoas Têm acesso A aulas De balé clássico Então É mais uma questão A ser Estudada Né Por mais que você Não vá pra sala De aula Como eu digo Tem muitos materiais Dispuníveis Hoje Quando eu comecei Na Fanfare Quem me trazia Já essas observações Era o presidente Da Fanfare Que nem era Formado em dança Mas ele já tinha Consciência De que Um bom balizador E uma boa baliza Tem que ter Essa consciência Da sua linha Corporal Do seu garbo Do seu posicionamento Certo Luiz Wagner A dificuldade técnica Se resume na articulação Dos aparelhos Grau elevado Da coreografia Ou apresentação De algo diferente Do normal Eu acho que eu não li A pergunta direito Edilene A dificuldade técnica Da baliza Se resume na articulação Dos aparelhos Grau elevado Da coreografia Ou apresentação De algo diferente Do normal É um pouquinho indicada É Wagner que perguntou? É Wagner é um pouquinho indicada Porque muitas vezes A baliza Ela manuseia Maravilhosamente Bem os aparelhos E fica aquela coisa Bem robótica Então tem que ter A presença Da flexibilidade Da dança Da coreografia Da criatividade Como a própria Cristiane trazia Antigamente Dos peinachos Da mesa Da cadeira Tem gente que traz Esse carro A gente está ali Para ser surpreendido Então O que você trouxe Para a cena Que vai trazer Uma grandiosidade Para o seu espetáculo É válido Pronto Marlo Oliveira Adriana maravilhosa Obrigado pelos ensinamentos Que passei pelo Duque Atualmente na Impacto Parabéns Marlo Que bom Viu? Eu fico muito feliz Quando vocês encontram O espaço de vocês Desse mundo de bandas E fanfases Eu fico muito Muito feliz mesmo De verdade Luiz Wagner Adriana A live é com a Edilene Faremos uma contigo Já já Kkkk E Raimunda Em breve Viu Raimunda? Vamos ser entrevistada Por Luiz Wagner Em algum momento Edilene Minha princesa É Ué Oliveira Ué Linton Moda Nova Geração Vádison Fábio Portal Genil Fábio Black Luiz Wagner Edilene Luiz Wagner Tem muitas perguntas Edilene Edilene Como era Desfilar Ao lado De Valdeci Quando ambas Eram campeãs Tinha um comidinha Especial Em casa Gente Era maravilhoso Tanto na Fumparra Quanto na quadrilha Sempre foi muito Maravilhoso E assim Ganhando ou não Sempre teve Comemoração Aqui em casa Amanhã sempre Foi muito de celebrar Tudo que a gente faz E era muito bom Eu aprendi muito Com ela também Toda essa empolgação Vem dela Dessa entrega dela Do querer fazer bem Mesmo sendo Um hobby Mesmo sendo Algo que Não traz Nenhum benefício Financeiro Mas ela sempre Mergulhou de cabeça E sempre Encarou isso Como algo Que merecia Muita entrega Sempre foi muito Preocupada Com todos os detalhes E eu aprendi Vendo E vejo até hoje Isso E acabo aplicando Nos meus trabalhos Também Então Sempre foi motivo De comemorar Amanhã sempre fazia E não só Para nós duas Mas para contar inteira Porque virava E mexia Tinha alguma coisa Verdade Emerson de Jesus Um exemplo É Roberta Roberta de Jesus Não entendi Isso Foi quando a gente Falou das balizas Que são maiores De 35 anos Acho que foi nessa hora Um exemplo É Roberta de Deus Entendi agora Canal Banda Show Um abraço Lé Obrigada Pela participação Está dando Boa noite Para você também Boa noite Mirela Beijo Linda Vitor Marcos Luiz Wagner Isso Emerson E a gente Alisa Com um pouco de Ganhamento E a gente 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 Não foi uma pergunta Acho que foi um comentário Arrasou Wellington Desculpa O celular Não ajudou muito Com os pontos E também tem limites De letra Ai Jesus Bom Rodrigo O que eu odiava Era como o povo falava É só poder dançar na linha de frente Mulheres ou gays E eu como hétero Coreógrafo E professor de dança Sofria muito preconceito Mas graças a Deus Consegui quebrar Maravilha Importante isso Quebrar tabus Né Nós precisamos ser Quem nós queremos ser Né isso Muito importante Rodrigo O preconceito É dar É dar Dois títulos A O meu Pelotão Coreográfico Em um ano só E é em duas associações Não sei Rodrigo Não sei Qual é a sua banda Mas Que bom que você ganhou Aí nas duas associações Parabéns pra você Já vi que seu trabalho É muito bom Aí qualquer coisa Você bota aqui De que banda você é Que eu não sei De Cheio Oliveira Edilene você já pensou Na possibilidade De lançar um tutorial Com técnicas e habilidades Para as pessoas Que já atuam Como baliza E tem alguma dificuldade Para quem deseja Se jogar nesse mundo Gente Eu já pensei Em tantas coisas Mas De verdade Eu não consigo Colocar em prática Por conta da minha demanda De trabalho Hoje Eu 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 coordeno Alguns grupos Daqui de Salvador E vivo Sempre viajando Então tem Muitos projetos Até meus Pessoais Que eu não conseguia Ainda dar O start Por falta de tempo E eu sempre Que me proponho A fazer alguma coisa Eu gosto de fazer Muito bem feito Então Para eu fazer Um tutorial Para eu reunir Essas pessoas Me demandaria Uma dedicação Que Antigamente Não sei como vai ser Daqui pra frente Eu não conseguia Eu estava sempre envolvida Em grandes projetos Em criação de DVD E eu tenho Muito respeito A todo esse mundo De fanfarra Se é para fazer algo Tem que ser Bem feito E não de qualquer jeito Então Eu precisaria Ter um momento De me entregar Isso Para poder Levar um material De boa qualidade Para vocês Exatamente Mas eu já pensei Principalmente Quando eu comecei A julgar Porque eu vejo Que tem algumas pessoas Que precisam mesmo É de orientação Às vezes é só De uma Uma palavra Ou de uma condução E A gente não tem Esse contato Eu não tenho Como Me jogar A esse lado Da fanfarra 100% Com a conta Do meu trabalho Isso É Tum Deixa eu ver Se é esse o nome Tum De 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 Vocês já assistiram Documentário Balizando Dois de julho Se sim Qual a opinião Sobre Nunca assisti Muito bom Até você citar Que eu já vou Procurar Para ver É Guerreiros do sol Adriana Tu salvou a live No IGBT Viu Para não ficar Se acabando De procurar Gente Eu não Sei Eu não tenho Habilidades Com isso Né Mas eu vou ver Se o meu secretário Me ajuda Aí Nem Marcos Pelo amor De Deus Olha isso Para mim Me ajude Por favor Rodrigo Samup Palestina Salvador Beijo Rodrigo Guerreiro Está no feed Ele disse que está no feed Vamos lá Quando acabar aqui Eu vou dar uma olhadinha Valdilma 87 Adilene Tem uns anos Que te encontrei No ferre Eu voltando De um show De vocês No baixo Sul Não sei se você Vai lembrar Cacacacá Ela deu Não sei se dá Para você Lembrar De todo mundo Que você Encontra No ferre É muita gente Não consigo Emerson De Jesus Santos Os mores Perguntam Mais que as Balizas Eu também Estou achando Viu Emerson Porque a Luiz Wagner Está cheia De perguntas Obrigada Luiz Wagner Pela participação Você sempre Participando Sempre atuando Nas nossas lives Isso é muito importante Também Porque o pessoal Quer a live Quer a pergunta Mas não faz a pergunta Deixa eu falar aqui Luana Xavier Grande atriz Do Rio de Janeiro Um beijo Presente aqui Na nossa live Você é maravilhosa Referência Viu Obrigada Por estar aqui Na nossa live Também Viu Valeu É Cib Souza O que a Edilene Está fazendo Nessa quarentena Live de dança É bom falar Como Eu falei com vocês Que eu Tenho que me dedicar A alguns projetos Da minha vida E que eu Não consigo Por conta das minhas viagens Eu aproveitei Esse momento Que eu estou Parada Praticamente Sem Sair para lugar nenhum Só quando eu preciso No mercado E tal Para produzir Porque mesmo Isolada É tudo que está Produzindo de alguma forma Claro que tem Tem dias que você faz mais Você faz menos Mas eu tenho que estar Em constante movimento E um dos meus projetos Sempre foi fazer Um canal de dança Para eu registrar As minhas obras As coisas que eu crio Para os artistas E eu nunca conseguia fazer Como eu tenho o Tito Que é meu companheiro Que vive comigo Que filma Edita É design E eu disse É oportunidade Geralmente Os canais Eles têm Vidas com três pessoas Quatro Cinco E eu estou fazendo Só eu Dançando mesmo Para pelo menos Dar esse pontapé inicial E quando o isolamento Acabar Eu vou estar trazendo Mais pessoas Para participar Do meu canal Mas assim O canal está feito Quem tiver interesse Em ver É a Edlene Alves Lá no YouTube Já aproveita Para se inscrever Eu quero muito Trazer material de fanfarra Também para o meu Canal Para trazer essa realidade Também para outras pessoas Que não têm conhecimento Para que vocês participem Também Mas no isolamento O que eu estou fazendo É isso Produzindo vídeos De dança Para o canal Fazendo treino Em casa Dançando em casa Mas Não estou parada não Luiz Agna Novamente Edlene Quando a baliza Se apresenta De baixo de chuva Infelizmente Desce o nível De apresentação Porque dos aparelhos Molhados E limitações Fala um pouco Dessa situação Complexa É difícil É realmente difícil Porque a chuva Ela atrapalha a gente Tanto na nossa respiração Porque a nossa respiração Ela é mais intensa Do que a das outras pessoas Pelo nosso esforço De movimentos O uso dos aparelhos Acaba dificultando Então O jurado Ele tem que ter Esse parâmetro Tem que ter Esse equilíbrio Isso tem que vir A ser avaliado Quando a chuva cai Dificulta o desempenho Mas Não é motivo Da pessoa parar A pessoa tem que mostrar O seu melhor Mesmo diante Daquelas condições Ou de muito sol Porque muito sol Também atrapalha Tem pessoas Que acabam desmaiando Por conta do sol Muito forte E isso tem que ter Um equilíbrio No critério De avaliação Também Bom Netinho FC Você como bailarina Experiente Exige a técnica De dança Arrisca Quando avaliadora Já que o peripérico Balizas Não é nem bailarino E nem ginasta É a junção De ambas As coisas Isso Não Pelo menos eu Viu gente Porque vocês podem pegar Depois a minha fala Como realidade Absoluta Não Isso é a minha visão É Eu tenho Um embasamento técnico Tenho uma formação técnica Mas eu não vou julgar Aquela baliza De acordo A técnica Que eu tenho Eu vou julgar Diante do que ela Vai me apresentar Porque é muito É muito nítido Quando uma pessoa Tem uma formação Em dança E quando ela não tem E muitas vezes Eu vejo que a fanfarra É um meio De você chegar Até essa formação técnica Se for do seu interesse Então através Das minhas considerações Na planilha Eu sempre dou toques Dou dicas Do que a pessoa Pode melhorar E através dali A pessoa pode buscar Se aprimorar Mas você não vai pegar É E julgar Tecnicamente A ferro e fogo Aquilo da sala de aula No meio de fanfarra Porque eu vejo Que tem muita gente Que não tem Acesso a essa sala de aula Rodrigo MBD Manda um beijo Para a FAMUK De Palestina Beijo FAMUK Deixa eu ver Vamos ver mais aqui Alguma coisa Que eu salvei A live no IGBT A anterior Tá no feed Rodrigo Manda um beijo Para a Palestina Já mandou Edilene Sou seu fã DJ Oficial Emerson O que você pensa Sobre os jurados De baliza Maurício Viu que está perguntando Edilene Amore O que você pensa Sobre os jurados De baliza E balizadores Que nunca foram Baliza Ou balizadores Estarem jogando Se são pessoas Se são pessoas Que nunca foram Mas tem um conhecimento Na área de dança Na área de espetáculos Na área de ginástica Rítmica Esportiva Na área de ginástica Olímpica Eu não vejo problema algum Porque a pessoa Sabe o que está avaliando Consegue ter um olhar Referente àquilo ali É muito diferente Do que se você pegar Uma pessoa que não sabe Nem o que é Direto e esquerda E bota ali para jogar Mas se essa pessoa Tem uma vivência Técnica Artística Mesmo que não seja Em fofarra Mas em outros âmbitos Do meio da arte Da dança em si Eu não vejo problema algum É Sheila Ah, Sheila Sheila da Fanjac Eu disse que ela era Dudu Que não é Dudu Que é da Fanjac E já se lembrei Sim Beijo, Sheila Obrigada E desculpa aí, viu É porque eu não estou Vendo a foto direita É tão pequenininha Aqui as coisas É, pequenininha Vai me desculpando aí Pessoal Pelo amor de Deus Bom Tem algumas perguntas Aqui Que Acho que não são legais De eu estar tratando Aqui nessa nossa live Porque a live é com você Certo? Ó Eu tenho uma galera Se inscrevendo no meu canal Do YouTube A janelinha está descendo aqui Eu já quero agradecer Quem não ouviu Eu estou com um canal No YouTube Com as coreografias Lá de Léo Santana Edvete Edline Alves É só ir lá se inscrever Para acompanhar Certo Bom Edline Você concorda Luiz Wagner Comigo Que um jurado Não consegue avaliar Um casal de balizas Com a mesma proporção De avaliar Um O correto Deve ser Um jurado Para cada gênero Ok? Ó Eu vou falar por mim Eu não sinto Essa dificuldade Ainda mais Se o trabalho For em conjunto Os dois juntos Né? Acaba sendo mais fácil Mas tem pessoas Que tem sim Essa dificuldade De avaliar Os dois ao mesmo tempo Porque se For um trabalho Que não seja em casal Tenha os dois O homem e a mulher E uma hora O homem vai Para o outro lado Da fofarra E a mulher fica aqui Você fica sem saber Né? Como fazer Isso é uma coisa A ser avaliada sim A ser pensada Com certeza Né? Deixa eu ver aqui Edilene Baliza Sucesso André Ótimo Bambi Gosto dessa pergunta Canal Banda Show Presidente Pergunta Ed Como se deu O processo de baliza Ao Ápice De grande dançarina Coreógrafo e jurada Juro que eu estava Com essa pergunta Na mente Para fazer para você Muita gente Quer saber Eu meio que Sim Eu meio que já falei O início Como eu comecei Por conta da minha família E Quando eu comecei A competir Na Impacto Eu comecei A me aprimorar Mais ainda Nas técnicas de dança Então Eu entrei no Balé Folclórico da Bahia Que é uma companhia Profissional E eu comecei A ser chamada Para fazer audições Para as bandas Aqui do Salvador Então Através dessas audições Que eu comecei A fazer os shows Que eu comecei A me distanciar Da fanfarra Porque a demanda De trabalho Começou a aumentar Mas foi a partir Da fanfarra Que eu me interessei Em mim Para opcionalizar Porque eu era baliza E queria aprender mais E queria aprender mais E fui buscando Escola de dança E adentrei E adentrei O Balé Folclórico E fui para as bandas E com o meu desenvolvimento Nas bandas Que foi muito grande Eu comecei a liderar Alguns grupos Até essa chamada Para coreografar Os DVDs e tal E hoje eu estou Nesse posto Mas o meu ponto inicial De fato Foi fanfarras E foram as quadrilhas Juninas também Luiz Wagner Edilene Lembra quando Concorria com A Líada Cultural De Pojuca E Erika da Fanjac Lembro demais Gente O palco é bravo Porque tinha Outros concursos Caralhia que ganhava E tinha outros concursos Caralhia que ganhava Nossa Eu lembro Lembro muito 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 Nessa época Eu nem sei ainda Se essas pessoas Estão no meio Da sanfarra Mas não tenho conhecimento Mas eu lembro Muito delas Nossa Erika também Te afastou E Ela não me lembro Sim Bom Wallace Nino Edilene Sente saudades Do seu tempo De baliza Demais Nossa senhora E Palito Palito Tá aqui Mandando Não Palito Tá perguntando Aqui Edilene Você acha Que uma pessoa Depois dos 45 anos Consegue escalar Isso é ela Podia ser ela Consegue sim Mulher Mas não vai fazer Isso em casa não Pelo amor de Deus Viu Eu acho que ela Consegue Viu Ela consegue Tudo Adriana É Vlad Vlad Faz canal De dança Sibis Pediu Para você fazer Um canal De dança Bom Ela já Fez Agora Vocês precisam Seguir ela Lá no Youtube Viu É Franci Franci Neia Já fui jurada De fanfarras Já tive meus tempos Parabéns Franci Viu Edilene Nós temos A intenção De trazer outras Pessoas aqui Viu gente Mas a gente Tá tendo tantas Lives por aí E a gente Tá Se comunicando Com outras Pessoas Vendo datas Essas coisas Mas nós Teremos Outras Lives Por aí Interessante Para quem Tem interesse E queira participar Das nossas lives Né Porque está aqui É porque Quem está aqui É porque Quer estar aqui Né Para agregar Um pouquinho De conhecimento Bom Edilene Fugindo do conceito Marcelo Cabeça Edilene Fugindo do conceito Baliza Conte aí Qual foi a Produção Que você Trabalhou E que teve Vontade De pular em cima E qual a mais E qual a mais Prazer em trabalhar Que teve Qual a produção Que você Eu não entendi Também Pular em cima E qual a que mais Eu acho Que é tipo assim A que você Mais gostou E menos gostou A que teve Mais prazer Em trabalhar Qual produção Dos últimos trabalhos Que eu fiz Não teve Um trabalho Que eu não gostei O sentimento Que fica Quando eu vejo No resultado É que poderia ser Algumas coisas Serem diferentes E que não são Por conta do tempo Porque muitas vezes Os projetos Chegam pra mim Com um tempo Muito curto De entrega E a dança É maturidade É repetição Pra aprimorar Quanto mais você repete Quanto mais você ensaia Mais você chega Num resultado positivo Então Um dos trabalhos Que me fez Mais feliz Ultimamente Foram dois Foi o DVD De Léo Santana Que a gente gravou Ano passado Em São Paulo E o DVD De Vete Sangalo Que pra mim Foi um desafio Que hoje em dia É a maior artista Que a gente tem Aqui no Brasil Da Shell Music E que eu Fui pega de surpresa Então Não tenho o sentimento De que foi ruim Mas eu olho sempre Com um olhar De que pode ser melhor Se eu tiver mais tempo Eu consigo dar Um resultado melhor Sempre são resultados positivos Mas eu sempre vejo Que eu posso melhorar Em alguma coisa É Juninho Edilene Qual é o core Que você mais gosta Da FAB Gente, você acha Que ela vai dar conta De responder Uma pergunta Tem que assistir Todos O tempo inteiro Porque vocês mudam O tempo todo O tempo todo Vocês estudando 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 Pra poder renovar Esse coreográfico Bom Joselito CN Na Copa Olímpica Bota um tapete Grande Para as balizas E balizador dançar E não vejo Nos demais concursos Bom Isso aí É às vezes O próprio balizador Eles não gostam Na FAB Nunca trouxeram Essa solicitação Pra gente Então Pra gente ter isso Teria que colocar No regulamento Já que estão trazendo Já é bom Se pensar nisso também Com certeza E ver se Os balizas Concordam também Porque eu acho Que depende muito Da performance Deles Em cima de um tapete Algo assim No meio da rua Muitas ruas São de paralelepípedos Nem sempre o tapete Vai estar Ajustando Bom Aqui tem gente Fazendo alguns Outros comentários Não estou vendo Luiz Wagner Agilene Qual a sua dificuldade No primeiro dia De julgamento Quando julguei O primeiro humor Foi tenso Mix de sensações Como foi com você? A mesma coisa A mesma coisa Porque eu via Que há um tempo atrás Eu estava ali Como baliza E agora Eu estava como Jurada Então Um mix de emoção Nossa Da hora que eu acordei Até o resultado Foi sensações diferentes E lembranças E me colocando Muito nesse lugar Da empatia De estar pensando Que aquela pessoa Passou Até a hora De se apresentar Porque Cada um que sabe Da sua realidade Então É muito duro Você dá uma nota baixa Por conta de alguma coisa Que você sabe Que aquela pessoa Pode melhorar Então Foi um mix de emoção Total 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 Gil Neto Boa noite Gilene Como você vê A evolução coreográfica Com inovações Em base musical Sem tirar a essência De base Da fanfarra Não sei se você Entendeu a pergunta Eu não entendi direito E é mais ou menos O que eu fazia Com o Júlio Que a gente trazia Elementos de dança Que não era comum Ser visto No meio das fanfarras E que hoje Muitas pessoas ainda Dão continuidade a isso Eu acho que é ter cuidado Com o que você Com a sua proposta Você não pode Ficar sem inovar Mas também Você não pode Inovar de uma forma Que vá Para uma outra Realidade Que te desconecte Do meio da fanfarra É você estudar De fato O que você quer Trazer para a cena Mas é como eu digo É válido Tudo que você Acha que vai Engrandecer o seu momento É válido sim Isso Jorge Bartolomeu Mandou um forte abraço Para você aí Beijo Beijo também Jorge Obrigada aí Por estar assistindo A nossa live Edilene Wagner Novamente Luiz Wagner Edilene Você acha que Existe diferença Entre baliza De fanfarra Com evoluções E baliza De bandas marciais Paradas Não O olhar O olhar É o mesmo O olhar De julgamento É o mesmo É como eu disse As fanfarras Que tem a evolução Dá essa possibilidade Das balizas Se entrosarem Nesse momento De evolução Sendo que você Não pode atrapalhar Os músicos Os componentes Nem a regência Eu lembro muito Que na minha época Tinha essa coisa De você não passar Na frente do regente No momento que ele está Regendo Para não cortar A regência Porque pode ter Algum componente Que não veja O comando dele Mas eu acho Que a planilha É a mesma O critério De julgamento É o mesmo Mas eu sempre Tenho esse olhar Para as bandas Que tem evolução Esse entrosamento Da baliza Com a fanfarra É Bioizar Muitas vezes Por conta Da falta de verba Nas fanfarras A baliza Precisa investir No figurino E nos aparelhos Como era isso No seu tempo Já precisou pegar Aparelho emprestado De alguém Na verdade Júlio Ele pegava emprestado Do Gorba Que é um centro Aqui que dá Aulas de GR Ele conseguia pegar Emprestado Os aparelhos Profissionais Mesmo Aqueles caríssimos Bem mais pesados Do que o que a gente Ensaiava Então Às vezes Não tinha condições De comprar E muitas vezes Esses aparelhos Que a gente pegava E emprestado A gente emprestava Para outros balizadores E balizadores também A gente tinha muito isso Naquela época Acredito que hoje Ainda tinha Tanto de instrumentos Eu vi aqui Ivan saia louco Para pegar instrumento E emprestado Quanto para Os nossos aparelhos E a gente tem condições De comprar É A gente sempre se esforçou Bastante Para poder ter Com certeza Netinho FC Você como avaliadora O que a baliza Precisa trazer Ou fazer Para chegar Aquele nível De apresentação Que prende A atenção De todos Ó Eu prezo muito Pela emoção Né A baliza O balizador Ele tem que Tem que nos emocionar Tem que emanar Essa energia De lá de dentro Porque É como eu disse Nem sempre você tem Um figurino espetacular Nem sempre você tem Um aparelho Incrível Mas você tem força Você tem garra Na sua dança Né Na sua apresentação E isso conta muito Então acho que O diferencial É Tá na sua atuação A sua atuação Tem que ser rica A sua verdade Tem que vir à tona Não só É Se apoiar nos aparelhos E no figurino É Wallace Nino Nível planilho O que você julga Como criatividade De uma baliza Algo inovador Ou utilizada As suas coreografias A criatividade As duas situações São válidas É A criatividade Coreográfica Né Na forma como Você utiliza Esses aparelhos E a forma como Você traz Sua coreografia Ou Muitas balizas Que traz uma cena Né Que conta uma história De acordo Aquela peça musical Que tá sendo apresentada Tá sendo tocada Você também contar Uma história Com o cenário Com o troca de roupa É válido Né Vai muito do que Você se propõe A apresentar Isso É Lil Baliza Lene meu amor No início da minha trajetória De baliza Em 2012 As massas profissionais Acho que foi isso Que ela quis dizer Era as baquetas Do dumbo O arco Era aqueles Bambolês Que vende No bazar Eu falei Bambolês Mas é a realidade Da época Você passou por isso Ela pergunta Com certeza As massas não Porque Júlio Ele já Vem Fazer essa parceria Comigo Com os elementos Mais profissionais Mas quando eu comecei Lá no início Era aqueles Bambolês Que vinha Arrozinho Dentro E tudo E sabe O que a gente fazia Como o bambolê Era pequeno A gente comprava Dois Cerrava E aí colocava Um pedacinho Do cabo de vassoura Por dentro Para poder unir E ficar um só Só que esse daí Só durava um concurso Porque quando acabava Ele estava todo empinado Mas para atingir O tamanho ideal De ser um arco Profissional A gente tinha que Me dar os pedacinhos Do bambolê Emerson disse Que ela nem pode Ela nem pode Jogar baliza E também Eu acho que ele Quer dizer Que se você é apto A jogar baliza Também pode Jogar coreográficos Emerson de Jesus Santos Translerno Vandil 87 Na época Éramos da Estilo Viu Marcelo Ah Tá falando com o Marcelo Não existe A Estilo Não A Estilo Ela existe Mas assim Acho que ela está parada Um pouquinho Espero que ela volte Aí né Bom Jean Nunes Edilene Minha filha De 6 anos É sua fã Não aguenta lhe ver Que fica toda emocionada Oh Beijos Para sua filhota Fiquem com Deus aí Isso Netinho Mil vezes Melhor dançar No tapete De Dias d'Ávila Do que na praça De Santo Amaro É horrível Para nós Balizas Interfere muito Na apresentação E Na limitação Nos limites Nos limites Demais Então ela acha melhor Trabalhar no tapete Né? Ótimo É bom trazer É bom trazer Para a associação A Fábio Qual mesmo Seria um linoleo Que é o tipo Do tapete Específico Para dança É até bom Ver a Fábio Depois Pensar nessa possibilidade De ter um linoleo De vocês Para levar Para todos os concursos Porque é tipo Um tapete Que ele não escorrega E que ele é apropriado Para que as pessoas Dancem em cima Tem um custo maior Mas seria o ideal Se não Ver o tipo Do tapete De casa mesmo Que seja grande Porque Tem muitas balizas Que desenvolvem Muito E dá mais segurança Para não escorregar Verdade Não sei se tem mais perguntas Aqui Estou dando uma olhada Qual o conselho Que você Qual o conselho Que você dá Para os novos Balizadores A gente tem Quanto tempo De live ainda Nós temos Dez minutos Pronto Só porque eu quero Fazer as considerações No final Para poder Ter esse tempo O conselho Que eu dou É que Quem já Quem já atua Na dança Quem já faz aulas Que busque E se aprimorar E sempre Inovar Com a sua coreografia Com a sua arte Tendo alguém Como referência Tenha sempre Alguém Como inspiração Busque vidas Antigos Ou até Vidas de baliza Ou balizadores De fora do país Mas se inspirem Em alguém Isso vai te fazer Crescer Com mais facilidade E para quem Não tem contato Nenhum Com nenhum tipo De aula De técnica De nada Dizer que Não é impossível Se você Esquece Se você Tem um sonho Se você Tem força De vontade Isso já É maravilhoso Então Não tem acesso A uma sala De aula De dança Bota os videos Treina em casa Busca fazer Um alongamento Diário Para poder ter Flexibilidade No corpo E vai arriscando Começa Pequeno Para se tornar Grande Mas não pode Desistir Tem que se empenhar E se dedicar Tá O Alassinino Você acha Que deveria Ser obrigatório A utilização Do bastão Já que a gente Sabe Que o nome De baliza Vem do Balizar O bastão Fazer Os manejos Então você acha Que realmente Deveria ser Obrigatório? Não vejo Isso como Critério Obrigado Nunca foi Na verdade É uma coisa Que pode se pensar Mas Eu vejo Que a Baliza Ou o balizador Que utiliza Do bastão Ele utiliza Por cinco minutos No máximo É só o momento De entrada Porque depois Ele precisa desenvolver Os outros aparelhos Então eu acho Que antes de Isso entrar Para um critério Avaliativo Tem que ser pensado Qual o momento Seria Quanto tempo Seria Porque Quanto mais Elementos Se aplica Na apresentação Daquela pessoa Mais dificulta Então Eu acho lindo Quem usa Adorava usar Adorava entrar De bota Barretina Com estola Com bastão Mas era apenas Um pouquíssimo tempo Porque logo depois Eu precisava desenvolver Outras coisas Bioíza 84 Quais são Os critérios Que As balizas São julgadas Na FAB A gente falou Aqui Ela até Falou um pouquinho Bioíza Aqui Sobre Os itens Que são Deixa eu procurar Aqui Coreografia Graciosidade Ritmo Aparelhos Uniformidade Expressão facial E corporal Hoje São esses Os itens Que são julgados Na FAB Então Para o próximo Campeonato Que a gente Não sabe Como é que As coisas Vão se Perdurar Por aí Diante Dessa Covid Ao passo Que tudo For acontecendo A gente Vai estar Fazendo Uma nova Comissão E Eu espero Que Vocês Participem Dessa Comissão Para que a gente Possa também Consumir A nossa Associação Porque eu acho Só através Da participação Que a gente Consegue mudar Independente Você Tem o traquejo Para falar Ou não Algumas pessoas Têm um jeito Melhor De se comunicar Outras pessoas São mais Inibidas Mas Nem por isso Elas Podem Nem por isso Elas vão deixar De ser ouvidas Né E principalmente Agora A nossa gestão A gente tem ouvido Bastante as pessoas A gente mudou Muita coisa Aqui dentro Mas essas mudanças Vieram a partir Do momento Em que vocês Participaram Da mudança Né Mas Esse momento De isolamento Ser utilizado Para isso Também Como não tem Previsão De ter campeonato Que as pessoas Avaliem O que acham Que pode Se melhorar E saber Como se colocar Porque muitas vezes Vocês querem cobrar Alguma coisa Não só na FAB Na vida Na vida Como um todo E muita gente Não sabe se colocar Na hora de fazer Esse pedido Tem muita gente Que é agressiva Tem muita gente Que vai com Um cunho De confusão De julgamento De quem está ali Gerindo Então assim Se organizem Redige um e-mail Enfim Utilize da melhor Ferramenta Para levar Essas possibilidades Mas levar Da forma correta Então acho que Esse momento De isolamento É um momento Muito bom Para se pensar Em melhorias Para o movimento Para sugerir Porque a Adriana Está aí Quanto presidente Mas a Adriana Ela não é Uma pessoa Formada Em dança Não é uma pessoa Formada Em engenharia Então assim Eu acho que Quanto mais as pessoas Trazerem propostas O movimento Só vai crescer Com certeza Eu não estou vendo Aqui mais perguntas E também A nossa live Quer dizer Pode ser Que eu tenha Travado aqui E tem algumas Perguntas Que eu vi aqui Que ela já Respondeu Gente Então eu não vou Mais estar falando Mas Luiz Wagner Está dizendo Edilene Foi ótimo Obrigada Pelas respostas A Fab Parabéns Pela live Essa valeu Super a pena Em breve Estarei aqui De novo Obrigada Luiz Wagner Por poder estar aqui Por poder estar Contribuindo bastante Com a nossa Associação Também Muito obrigada Edilene Eu não sei Se a gente vai Conseguir Fazer lá Mais Hoje já são 21 horas e 54 Minutos Então Mais ou menos 10 horas A nossa live Está acabando Então a gente tem 6 minutinhos aqui Para estar conversando Você fazendo As suas considerações Finais Com relação A tudo isso Então pode começar Que aí a gente Vai Bom Eu quero dizer Que eu fiquei Muito feliz mesmo Com o convite Desde quando O convite veio Para ser jurada E também Para fazer Essa live hoje Porque eu sei De fato A importância Que o movimento De bandas e fanfarras Tem na minha vida Eu sou um exemplo De que Os sonhos Podem ser realizados Basta Cada um Se entregar Se dedicar E ter força de vontade Eu comecei Como destaque Como Uma criança Que ficava ali Do lado Acompanhando A fanfarra Eu era A mascote Da fanfarra E hoje em dia Eu me tornei Uma dançarina Uma coreógrafa Responsável Por trabalhos De grande porte Aqui na minha cidade Então Não desista Dos seus sonhos Se dediquem A gente só consegue Subir Alcançar um obstáculo Com estudo A dança A arte É como qualquer Outra profissão Nenhum médico Vai fazer uma cirurgia Em uma pessoa Se ele não estuda Antes E a dança É igual Você não tem como Entrar em um espetáculo Você não tem como Fazer um projeto Se você não estudar Antes Então é muito bom O mundo de fanfarra O mundo de competição E tal Mas se você quer Viver da dança Busque Estudar E até se você for Apenas ficar No meio De fanfarra Tente dar O seu melhor Sempre Porque acaba sendo Um desafio Individual De cada um Então É importantíssimo Vocês lerem Suas planilhas Após um campeonato Entender o que Cada jurado falou E buscar corrigir Aquele erro Buscar crescer De alguma forma Então assim Eu agradeço Imensamente A Adriana A Raimunda A Fábio Pelo convite E agradeço Muito a quem Ficou aqui Participando com a gente Obrigado pelo respeito Pelo carinho Teve O Wagner Que fez Muitas perguntas Teve Liu Que participou Também Todo mundo Que está aqui Todo mundo Que foi da Fama Técnica Que foi da Impacto Que me deu Suporte Para eu chegar Onde eu cheguei Porque O concurso Que eu ia Eu tinha alguém Para cuidar de mim Para me dar um café Para pentear meu cabelo Eu tinha palito Ali Eu tinha Ivan Aqui Sabe Todo mundo Sempre cuidou Muito de mim E das pessoas Da minha família Com muito carinho Eu sou muito grata A cada um de vocês E digo Gente Fofarra É um movimento Educacional Então aproveitem muito E se dediquem Porque a gente Precisa de entidades Como cada uma Que existe Atuando Por muito tempo Obrigada Adelene Eu só tenho A agradecer Pelo carinho Por aceitar Esse nosso convite Mais uma vez Eu não me canso De estar Agradecendo Eu sei Que É o momento Que a gente Está passando Acho que foi Providencial Até Porque Talvez A gente não Consegue se fazer Se reinventar Porque esse é o momento De se reinventar A gente não está Dentro de uma quadra A gente não está Dentro de uma assembleia Mas a gente está Dentro da live E aqui a gente Pode até tirar Mais dúvidas Do que propriamente Dentro da Associação Exatamente Talvez a gente Consiga ser Mais ouvido Eu gostaria Também de agradecer A todos Que se fizeram Presente Na nossa live Todos aqueles De alguma forma Contribuíram Gostaria de dizer Que o papel De ser presidente Da associação Não é um papel O fácil Nós estamos Aqui hoje Mas nós Somos perseverantes Nós queremos Estar aqui Nós não ganhamos Nada Para poder estar aqui Fazemos o nosso Estamos trazendo A nossa contribuição Por livre e Espontânea vontade Isso é o que acontece Comigo É o que acontece Com Raimunda É o que acontece Com Marcos E Tom Nosso tesoureiro Então a nossa diretoria Trabalha assim Para que essa Associação Possa continuar Crescendo Porque até hoje Ela tem 27 anos São 27 anos De história E hoje Com duas mulheres Na frente Se muitos pensam Que a associação Ela é Administrada Por alguém Por trás Isso não me Engrandece Nem Nem me Me deixa Para baixo Na verdade Eu fico até Muito feliz Porque na verdade A minha Administração Administração Dessa Dessa associação Hoje Ela é Administrada De forma Democrática Então nós temos Sim opiniões E elas são Escutadas O tempo todo E o tempo todo A gente vai Se reavaliando Então assim Não existe Uma ditadura Não existe Um querer Por querer Tudo é avaliado A gente sempre Conversa E tudo mais Então hoje Para a Edilene Estar aqui A nossa diretoria Concordou Com tudo Certo? E eu agradeço Imensamente O apoio De vocês Estou sempre À disposição E só Para finalizar De que toda A fala aqui Tudo que eu trouxe Faz parte Do meu conhecimento Eu não sou A dona da verdade A dona da razão Outros jurados Tem outras visões Tem outros pontos De vista Mas o que eu acredito Que eu Imagino ser Confortável E ideal Para o mundo Dessa Fãs Foi o que eu Colaborei Trouxe como Colaboração Para vocês Aqui Então espero Ter ajudado Peço que vocês Se curtem Fiquem em casa E logo logo Os concursos Voltarão É isso mesmo Pessoal Muito obrigada Pela live Fiquem em casa E eu espero E eu espero Em uma outra Oportunidade Adilene Que você Volte Novamente Que a gente Possa ter Um novo Bate-papo Com você Aqui na Nossa Associação Ou até Mesmo Você E Júlio Entendeu Júlio E você E Aline Nós temos Grandes Grandes Nomes Para poder Compor Essas lives E a gente Pretende trazer Aqui sim Com certeza Viu Beijão Para vocês Beijão Pessoal Beijo Mãe Edna Diga a ela Que muito Obrigada Por tudo Pelo apoio Que ela Tem dado Ao nosso Movimento De bandas E fanfarra Por acreditar E ela faz Parte do nosso Show Beijão Viu gente Beijo Que chegou agora Emerson Marcelo Vlad Todo mundo aí Que ficou até o final Beijo Pessoal do meu fã clube Que tá aqui também Negando Oficial Thiago Todo mundo Viu Muito obrigada mesmo Pelo carinho Pelo apoio Pelo respeito Fiquem com Deus Boa noite Até a próxima Beijo Obrigada Beijo Tchau 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 Tchau